Vitalize As frutas têm essa coisa bonita que é a natureza doando e a gente fazendo parte desse ciclo que é com a natureza. Existe muita necessidade de mudança, todo mundo sabe disso. Existem várias iniciativas lindas, lindas e transformadoras acontecendo. O Vitalize tem essa pegada bem forte de não só revitalizar, mas a gente perceber que a gente não está sozinho e que um outro mundo é possível, não só possível, já está em curso. O Vitalize é um projeto incrível para a regeneração planetária com muita consciência, com muita arte, com muita saúde e colaboração. O Vitalize é uma oportunidade da gente se conectar com o nosso potencial máximo através da alimentação natural e ecológica e expandir isso para todas as pessoas. É muito lindo ver as pessoas se apropriarem e participarem desse lindo festival. É um presente. Eu acho que todo mundo tem que estar ligado nessa e conseguir ser frugível na vida real e espalhar o Vitalize pelo mundo. E aí, coração, gostaria de convidá-los para encontrar nos Crudinix e nos Fruginix no Brasil inteiro, hein? Procurar a gente lá nas redes e venha participar do próximo Vitalize. Vitalize é só sucesso, galera. É só alegria, é só amor, coração. Obrigado, hein? Até a próxima, galera. Amo vocês! Vitalize Festival Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda por Sônia Ruberti